Olá gente, tudo bem? Aqui é o Pini mais uma vez pra falar com vocês. Sim, sim, sim. Aproveita, se inscreva aqui no meu canal, eu vou ficar bem feliz, vão estar me ajudando bastante, tá bom? Então, eu vim aqui hoje pra falar com vocês o seguinte tema. Não tenha medo de ser vocês mesmos. Isso mesmo. Não tenha medo de ser você mesmo. Olha, é o seguinte. Eu escolhi esse tema porque eu vejo muitas pessoas às vezes sofrendo ou tentando se encaixar em um grupo ou querendo mudar a sua forma de ser, o seu jeito de ser, esteticamente, fisicamente. E isso não é legal. Uma coisa que eu vou te dizer. Imagina se todas as pessoas fossem exatamente iguais. Todo mundo tivesse o mesmo tom de pele, a mesma boca, as mesmas orelhas, os mesmos narizes. Se todo mundo tivesse o cabelo igual, qual a graça que seria do mundo? Nenhuma. Imagina se todos os animais fossem exatamente idênticos. Se só existisse uma espécie de animal. Será que seria legal? Não mesmo. O legal disso tudo é a diferença. É o quanto temos uma diversidade de animais, de pessoas, de seres humanos, de diferentes formas. E isso tudo é muito mágico. É legal. É esplêndido. É algo grandioso. Cada um tem um tom de voz. Cada um tem um jeito de falar, de se expressar. Isso que nos marca. Isso que diz quem a gente é. Isso é bonito. É bonito você ser você. É bonito. O mundo precisa da diferença. Porque a gente aprende um com o outro. Tem coisas que eu posso aprender com você. Tem coisas que você pode aprender comigo. Tem coisas que a gente pode aprender uns com os outros. Entende? A gente é um encaixe em um quebra-cabeça grandioso e lindo que a gente precisa todo dia enxergar. Eu quero dizer também, elogie as pessoas. Sabe? Seus amigos, as pessoas que estão próximas de você. E sempre lembre de elogiar as pessoas pelo que elas são. Pela pele dela, pelo cabelo, pela forma como ela é. Não importa. As pessoas precisam ouvir isso para entender que elas são. Porque muita gente sofre, muita gente passa, muita gente quer virar uma coisa. Porque no mundo onde a gente vive, as pessoas implantam na nossa mente uma coisa que não é real. Uma beleza que não é realidade. Uma coisa que eu vou te falar. Você acha realmente que aquelas pessoas que aparecem na capa de revista são exatamente como na capa de revista? Um monte de gente hoje sabe que não é bem assim. Porém, ainda as pessoas estão tentando entender o que é e o que não é. Mas uma coisa eu vou te dizer. Você é normal. Você é linda. Você é lindo. Então, se sinta bem, se sinta tranquilo, confortável pelo que você tem. Se você tem um nariz torto, grande, estranho. Você acha, meu Deus, que meu nariz é isso e aquilo. Ame o seu nariz. Fala assim, nossa, meu nariz é grande, meu nariz é torto. Eu amo meu nariz. Pronto. Faça isso. Simples. Mas não é que é simples. Tem que ser simples pra todo mundo. Não tem que ser um sofrimento. Não é um sofrimento. Sinta orgulho daquilo que você tem. Você tem que se sentir bem da forma como você é. Porque você é lindo da forma como você é. E da forma como você se comporta, da forma como você fala com as pessoas. E você tem que sentir orgulho disso. E mostrar pras pessoas que é o seu jeito de ser. A sua forma de se comportar. E alguém te criticar em algum momento. Não fique se sentindo mal. Olhe pra pessoa e fale assim. Tá. Você não gostou? Você não acha legal? Ah, eu acho legal. Sabe? Aprenda também a mostrar pras pessoas que não é bem por aí. Quando alguém virar pra você e falar que uma coisa não tá legal em você. Ouça. Às vezes as pessoas querem te ajudar. Mas se for você sentir uma coisa maldosa. Não faça maldade. Não devolva como mal. Faça bem sempre. Mas. Mostra pra pessoa que você não liga mesmo. E fique bem. Fique se sentindo tranquilo. Porque você tem que se sentir bem. E passar coisas positivas pras pessoas. Então. Eu quero que você sente. Olhe hoje pra você mesmo e diga. Você olha no espelho e pensa assim. Cara, eu me amo. Eu me amo. Diga e repita isso várias vezes. Fale assim. Aquilo que o Bini disse. Eu me amo. Eu sou lindo. Eu sou linda. E mostre pras pessoas que você tem orgulho de si. Tá bom? Você é importante da forma como você é. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que a gente. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Mesmo sendo diferentes. Entende? Somos pessoas. Somos seres humanos. Estamos aqui um pra ajudar o outro. E um pra reconhecer a beleza do outro. Eu reconheço a sua beleza. Você reconhece a minha beleza? A gente pode reconhecer a beleza dos outros também. É assim que a gente tem que agir. Amar e respeitar as pessoas. Porque o belo é muito além daquilo que muitas pessoas tentam colocar na nossa mente. Beleza? É amar e respeitar as pessoas. É entender. Cada um tem o seu jeito de ser e de se comportar. Tá bom? Ame. Seja você mesmo. E brilhe. Seja a luz que o mundo precisa. E você pode. Porque você tem muitas coisas bonitas pra oferecer. Pra várias pessoas te mostrar. Quantas coisas você tem pra fazer. Né? Eu acredito em você. Muito, muito mesmo. Por isso eu estou aqui falando contigo. Agora. Porque eu acredito. Acredito muito. Que você pode passar coisas boas. Mensagens positivas. Ajudar as pessoas. Chegar pra um amigo agora e dizer assim. Amigo. Seu cabelo é bonito. Amigo. Nossa, seus olhos são tão bonitos. Amigo. Eu gosto do seu jeito de ser. A sua forma de falar. A sua forma de se comportar. Cara. Se todo mundo fizesse isso pelo próximo. Muitas pessoas hoje estariam vivendo bem melhor. Pense. Reflita. Faça o bem pelas pessoas. Amem. Respeite. Não critique as pessoas. Pela forma como elas agem ou são. Amem elas e respeitem o direito de relação. É isso que o mundo precisa. De paz, amor e esperança. No coração de todas as pessoas. Beijo do Bini. Se cuidem. E se amem. E respeite o próximo também. Beijo do Bini. Tchau.